Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Car Mechanic Simulator 2018 mano Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal no botão aí embaixo mano, um botão vermelho Só clicar, se inscreva, beleza? Deixa aquele like marotex e vambora pro rolê né mano Galera, hoje eu postei pra vocês lá no Face, quem não tem meu Face vai tá aparecendo aqui embaixo agora nesse exato momento Do lado de cá, é, quem não tem meu Face, é, eu postei uma charada lá hoje, que eu postei um carro e perguntei de qual filme e de onde era o carro É, muita gente respondeu e o primeiro que respondeu certo foi o Christian Ernek Christian Ernek, um salve pra você meu querido, você respondeu certo Teve muita gente que comentou, o Thierry Araújo, o Jefferson Correia, entre mais outros aí que né, nós não vamos citar o nome Mas mano, é, se você quer que recebeu um salve, entra lá mano, vamos bater, vamos bater lá 4 mil amigos Entra lá, é, eu adiciono vocês como amigos lá e a gente fica batendo esse papo bacana, beleza? Mas vambora pro vídeo rapaziada, nós estamos aqui com a nossa SLS linda e maravilhosa, show de bola chavosa E mano, nós vamos botar nela uma pintura linda né, pra gente começar a correr também com ela Hoje, às 18 horas, vai ter o racha da Raptor, eu acho que vai ser um racha off-road, vocês não podem perder mano, vai ser muito da hora Então já deixa o like aí mano, já deixa o like aí e fala assim, nossa, racha off-road Vai ser um rachão off-road aí, vai ser com um parceiro nosso aí que intimou nós na cara dura Né, que é um mutante, é um gamer mano, intimou nós, falou não mano, eu vou concedendo esse racha aí E o cara é meio doido mano, da cabeça, o link dele tá na descrição também Mas vambora Mano, eu já vou levar essa bicha pro stand de pintura Tem muita pouca coisa pra mexer aqui Eu tô assim, sem saber o que que eu faço mano Eu quero reviver o Car Mechanic Simulator 2018, sabe mano A gente já fez muita coisa aqui já E a gente tá cansando, sei lá, eu acho que eu tô cansando Eu queria fazer algumas coisas diferentes Deixa nos comentários aí mano, algumas coisas que a gente pode fazer Pra reviver o Car Mechanic, beleza? Vamos então pintar ele Chegamos aqui meus queridos E tá preto aqui o bagulho Vamos dar uma saturada nesse negócio aqui Porque eu quero ver cor, meu filho Eu quero ver cor Com azulzão também fica bonito, hein Vermelho fica show Ah mano, de boa, acho que eu vou colocar essa SLS amarela, hein Deixa eu ver como é que fica Nossa, esse amarelo meio abacate aqui não ficou legal não Deixa eu ver Aí já puxou pro verde Saturação Aê mano, ó Tá amarelão que eu queria Vamos botar aqui um Camaleão, deixa eu ver Camaleão fica bonitinho, não fica galera? Fica um amarelo meio esverdeado e tal Vamos, vamos, vamos colocar, né Fazer o que? Sem mais delongas Já comprou Mano, ficou bonita Curti Curti A bicha tem um porta-mala até grande, né mano? Por ser um carro meio que hatch Né, eu não sei se é hatch ou se é cupê Deixa nos comentários aí também Que eu tô meio assim, sem saber o que que é, tá ligado? Vamos voltar com ela aqui Já dá uma pintada, né mano? Bora dar um rolê com ela pra ver como é que tá Deixa eu ver como é que tá a vareta de óleo aqui Teve um inscrito que falou pra mim da vareta de óleo E eu não uso a vareta de óleo, tá ligado? Vamos ver aqui Ih, filho, não tem nada Não tem um gole de... Não tem um gole de... De óleo, tá ligado? Vamos aqui Vamos colocar um óleo aqui rapidão Ele fala que é proibido eu colocar até derramar, mano Tem que ser só um golinho, tá ligado? Ó, eu vou deixar um golinho Deixa eu colocar um golinho aqui Beleza Agora, vamos verificar a vareta Será que já... O óleo já desceu pro motor, mano? Essa fita aqui eu não tô ligado, tá ligado? Aí, ó Tá show, não tá? Tá bom, não tá? Eu acho que varetinha tá show Tá boa, eu acho que tá filé agora Já botamos óleo o suficiente aí Vamos dar um rolê com ele pra ver como é que ele tá, né, mano? Nossa, eu tô doido aqui E até agora eu não fechei a porta do Challenger, mano A porta do Challenger tá aberta aí Bora lá na pista de teste ver como é que ele tá Só pra gente dar uma olhada Ó, mano, o interior dela é bonito Ela é muito linda também pro lado de fora Tá muito alta Eu acho que eu queria rebaixar esse carro, velho Mas vai ter gente que vai... Não sei o que, mano Se tu quiser rebaixar, mano Não sei o que Vamos dar uma acelerada na veja Eita Suspensão aqui ficou pra trás, viu, meu irmão? Quis passar rasgando Ô, velho, vocês acreditam que aqui... Eu acho que o Raptor tá me dando mais que ele ainda pro senhor Mas eu acho que ele tem mais aerodinâmica, né? Vocês tão percebendo? Ó, 120 130 E eu sempre bato daqui, senhor Não tem jeito não Tá bonitinha, mano Eita É, mano Tá mais ou menos, fraga Não tá aquele carro de gringo Que eu gosto Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Bora voltar pra garagem Eu acho Eu acho ou não? Eu acho que eu vou fazer isso mesmo Manos Eu vou correr com ela amanhã E vou vender Não sei É um carro bacana É um carro bonito Mas deixa nos comentários aí Se você acha que eu devo vender ou não, tá ligado? Tá meio... Nossa, não sei, mano Eu não sei o que eu faço aqui Eu não acho mais um carro que me inspira Tá ligado? Tô meio baqueado aqui nessa oficina Um monte de carro meu Não tem um carro do cliente Sabe, mano? Eu tô meio assim Meio triste Cabisbaixo Ó, tem um Golf aqui Um Mustang Querendo mexer em câmbio e marcha Deixa eu ver aqui Temos aqui um Golf Suspensão Mas tá difícil de controlar Som da batida e suspensão Ó, um Mondel Bora pegar um Mustang aqui Pra gente ver o que tá rolando com o Mustang Aí Libere algum espaço Perto dos portões principais Pera aí Eita, mano Acho que não vai dar tempo Da gente pegar o Mustang, hein? Vamos levar o Challenger pra garagem Porque já tá muito tempo aqui Vamos começar a trabalhar, né, mano? Vamos zerar o jogo Porque senão já tá level 35 Vou ter que começar a fazer agora Uns tramping off 20 segundos ainda, ó Beleza Pegamos o Mustang pra mexer, rapaziada Eita, Mustangão bonito, hein, véi Tá meio Ele é bonito, ó, véi Não é feio, não, ó Ele tem uma traseira de Skyline, né, pai? Mas tá bom Deixa eu ver aqui Quais são os problemas Os freios estão falhando A transmissão não está respondendo Beleza Bora levar ele, então, ali Pra gente fazer um teste Máquina de teste Pra gente fazer uma máquina Pra gente testar a suspensão E já testar os freios Porque aqui é o Necta, mano Aqui você já testa tudo, tá ligado? Aqui, ó Você vem aqui, ó Faz o teste nele Pra gente saber, ó A gente já sabe que Ele tá com algum tipo de problema Então vambora Uai Eu tenho que botar pra fazer teste ali, mano Tanto tempo sem fazer teste nas coisas Que a gente fica sem saber o que é que faz Aqui, ó A gente liga Aí na hora que para ele A gente aperta o freio até no tavo Espero ele ver Como é que tava a condição de freio Depois a gente acelera de novo Porque ali foi só o freio dianteiro Aí agora a gente vem aqui E faz no traseiro, ó Ó, eu acho que tá bom, hein, mano Agora a gente vai vir aqui E vai testar a suspensão É galera, pinça de freio Disco de freio Disco de freio ventilado Ixi, mano Isso aqui é Aquele trampo comum mesmo Vocês podem ter certeza que A gente pode ir ali E desmontar tudo Porque Ó Vamos ver aqui Cadê ele? Ó Do nada a gente já deve ter achado aqui, ó Um, três, quatro, cinco Nós não achamos problema demais A transmissão não está respondendo Esse negócio de transmissão aqui, galera Pode ser embreagem Pode ser caixa de marcha Eu já sei até onde que a gente vai Tá ligado? Olha só Vamos dar uma levantada nele aqui Eu já vou suspender até mais Porque Eu sei que o problema está por aqui Então vamos lá Vamos tirar aqui A gente já vê as condições Nossa Olha bem pra vocês verem a condição A condição mínima dele é 71% Então com certeza A gente vai achar mais coisa aqui Ó Pode desmontar isso aqui tudo, fi Ó É outra pinça Outra pastilha Isso aqui não tem muito prazer não, meu irmão Ó O módulo ABS também está indo pro zóio Ó O módulo A bomba também Está tudo ruim, velho Tudo ruim Vamos começar aqui então Fazer o que? Acabamos de desmontar tudo aqui, galera E olha só A gente já achou Quase todos os problemas Tem dois problemas Que ainda não foram achados Mas esses dois problemas É o módulo ABS E o ABS Módulo Então A bomba Do ABS E o módulo ABS Tenho certeza Agora A transmissão, galera Vamos aqui na transmissão Porque Eu tenho quase certeza Que eu já sei o que é Vamos Vamos vir aqui, ó Eu acho que são todos É o kit de embreagem Tá ligado? É aquele kit de embreagem inteiro Onde você Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Onde é Que é mais fácil Vou tirar o starter primeiro Aqui, ó Vocês podem ter certeza Que o kit de embreagem Tá todo no zóio, meu Olha lá Tá vendo? Aí você tem que trocar A embreagem inteira Isso tudo aqui Isso tudo aqui Vai pro zóio, ó Nem adianta Aqui, ó Todos esses kits aqui Estão ruins Tá vendo? Isso aqui é muito simples, mano De resolver, galera Eu acho que nem Nem é propício Eu ficar Eu ficar Colocando isso pra vocês Tá ligado? Porque é muito tranquilo O que tem pra mexer aqui Vamos lá Vamos comprar aqui O que tem pra comprar Eu já sei até o que é Embreagem Tá faltando um aqui Eu esqueci o nome dele Pera aí É aqui, galera Volante do motor Você pega o volante do motor Agora você vai vir aqui Em freios Freios Você pode comprar aqui Eu acho que eu tenho Muitas dessas Deixa eu dar uma olhada aqui Esse aqui Que eu não tenho Deixa eu comprar dois Desse aqui também Eu acho que eu tenho Muitos desses aqui Vamos dar uma olhada Pra ver se Se eu já tenho Eu acho que eu já tenho Tenho quase certeza Disco ventilado Não, não tinha um disco ventilado Bicho, chega brilha Vocês perceberam? Então, pastilha É Não tenho pinça, mano Eu tô Eu coloco os trem Nos carros Tudo E acho que Que tem que ficar aqui Tá ligado? Legal Pinça Isso aqui é muito simples De resolver, galera Uai Eu comprei a pinça Uai Eu comprei a pinça Eu comprei não Ah, mano Eu comprei pastilha, velho Que viagem Gastei dinheiro à toa Com pastilha Vamos lá Vamos trabalhar, né, mano Fazer o trampo Não tem jeito Essa roda aqui Já tá finalizada Tá vendo? Muito tranquilo, mano Muito tranquilo Nossa É, galera Mexemos em tudo Aqui na parte de baixo Agora vamos descer o carro Trocar o módulo E levar, né, mano E fazer o carro embora mesmo E tal E de boa Estamos juntos Aqui, ó O módulo aqui, ó Esses dois módulos aqui, ó Só pra você ver o nível de ferrugem do bicho Você já vê que não presta Tá ligado? Tá ligado? Aí, galera Show de bola Mustangão pronto Eita Eu tô entrando aqui no painel Mustangão pronto Aqui, ó Vocês podem ver Que eu catei tudo, ó Tudo que era pra ter catado Vamos ganhar aí um bônus Gasto Três mil Pagamento Seis mil Ganhamos mais seis mil Conta aí De brinde Só pra trampar mesmo Rapaziada Mustangão foi Voltou E vamos correr, né, mano Hoje às 18 horas Com o nosso Com a nossa F-150 E esse aqui A gente vai correr amanhã Não sei, mano Eu tô pensando aqui O que que eu vou O que que eu vou fazer nele Tá ligado? Mas tamo junto, rapaziada Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal É... Deixem aí nos comentários Coisas novas Que a gente pode fazer No Carmecânico Simulator 2018 Pra gente começar a ficar mais tranquilo Mais da hora, beleza? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima